Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Araújo, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do Estratégia Concursos. Você que está aí, que é leitor da Folha Dirigida, está na preparação para o concurso da Polícia Civil do Pará, concorrendo a um cargo de escrivão, investigador ou papiloscopista, eu trago para você hoje uma dica importante de Direito Penal, referente à inimputabilidade decorrente da embriaguez. Pessoal, a embriaguez como regra não gera inimputabilidade, a embriaguez como regra não exclui a inimputabilidade penal, entretanto a embriaguez pode gerar inimputabilidade penal, a embriaguez pode excluir a inimputabilidade penal. Quando que a embriaguez vai excluir a inimputabilidade penal? Quando ela for uma embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, que é a chamada embriaguez acidental. Veja, se a embriaguez for voluntária, dolosa ou culposa, não gera a inimputabilidade penal. A embriaguez acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, pode gerar a inimputabilidade penal. Por que eu digo que pode gerar e não vai gerar? Pode gerar a inimputabilidade penal? Por quê? Porque para gerar a inimputabilidade penal não basta que seja embriaguez acidental. É necessário que além disso o agente fique completamente sem discernimento, que ele fique sem discernimento algum, que ele seja completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, nós teremos a inimputabilidade penal em razão da embriaguez acidental. E se o agente não ficar inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Se ele ficar apenas parcialmente incapaz? Nesse caso, nós não teremos inimputabilidade penal. O agente será considerado imputável e terá a sua pena diminuída, mas será considerado imputável. Ok? Essa dica que eu queria trazer para vocês, pessoal, que estão aí na luta, na batalha, para conseguir a tão sonhada aprovação no concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima!